Tua filha foi encontrada. Como é que vocês encontraram ela? Ela está no meu hotel. Ana Raio acredita em vitória. Caiu como um batido. Se você fizer tudo direitinho, como combinamos, ganhar é uma pena recompensa. Isso vai, 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 vai. A trama está armada, mas na hora do encontro... Ana Raio, a tua filha. Uma surpresa pode mudar essa história. Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT. Hoje, tua filha foi encontrada. Como é que vocês encontraram ela? Ela está no meu hotel. Ana Raio acredita em vitória. Caiu como um batido. Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT.